Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, eu vou fazer essa aula para complementar a aula de Python nº 2, sobre o if, elif, elif. E também é sobre a tabela verdade. Eu acabei encontrando um modelinho bem legal sobre Python. Eu fui fazer um agendamento para o meu cachorro, num veterinário, e ele falou, entra nesse link aqui e tal. E lá tinha o horário e a unidade que eu queria. Então, eu achei bem bacana o modelo deles, porque seria uma unidade X, teria isso, uma unidade V, teria aqueles horários. Então, nós vamos fazer isso, tá? Primeiramente, nós vamos fazer o comparativo aí das tabelas, tá? E aí, depois, a gente vai dar continuidade, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui uma tabela. Espero que eu seja decente. Aqui. Não começou a sair bem, já não gostei. Também não. Desculpa aí, tá? Que eu sou bem enjoado com as coisas. Então... Primeiro... Bom, tá quase que bom. Vamos lá, que eu tenho a minha letra A. Vou colocar a maiúscula. Aqui eu tenho a letra B. B. E aqui eu tenho a saída. Saída é a saída de dados da opção lá que nós vamos escolher. E essa aqui é a tabela... Tabela... Verdade... And... Ok? Ou seja, E. Na tabela Verdade E. Vamos lá. Aqui. Eu vou fazer um comparativo com o carro, tá? Vamos lá. Se eu tenho um carro... Se eu não tenho um carro... A minha primeira pergunta é assim... Você tem um carro? Não, eu não tenho carro. Você tem gasolina? Não. Logicamente, eu não teria necessidade de gasolina, né? A não ser que eu tivesse tacar fogo em algum lugar. Pelo amor de Deus, pessoal. É um espírito de porco, tá? Não vamos fazer besteira. Não sei por ele tacando fogo em ninguém, nem nada, tá bom? Beleza. Então, minha saída aqui seria um zero também. Por quê? Já vou explicar. Zero. Pela seguinte questão. Essa tabela aqui, a verdade é AND. Ou seja, a tabela E. Tá? Não adianta uma das condições ser verdade e a outra pode ser falsa. Não. Então, para ser verdadeiro, as duas condições devem ser verdadeiras, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um carro? Não, eu não tenho carro. Eu tenho gasolina? Não, eu não tenho gasolina. Então, aqui vai ser falso. Né? Vai dar zero. Agora, eu tenho o carro? Não. Eu não tenho carro. Mas eu tenho a gasolina? Sim, eu tenho a gasolina. Mas eu não posso andar, porque eu não tenho carro. Então, aqui daria um zero. Né? Seria... Eu tenho carro? Eu não tenho carro. Eu tenho gasolina? Sim, eu tenho gasolina. Mas eu não posso andar, porque eu não... De carro, porque... É lógico, né? Se eu não tenho carro e tenho gasolina, eu vou colocar a gasolina aonde? Não tem condição. Beleza. E aqui? Eu tenho carro? Sim, eu tenho um carro. Perfeito. Mas eu tenho gasolina? Não, eu não tenho gasolina. Então, aqui também seria... Zero. Ou seja, eu tenho carro? Sim, eu tenho carro. Mas eu tenho gasolina? Não. Também com esse preço, quem vai ter, né? Então, aqui seria zero. Você não vai poder dar voltinha no shopping com a sua namorada no final de semana. Ou com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu gato, sei lá. Você tem um gato? Só me dê. Eu não sei. Cada um com os seus gostos, né? Beleza. Então, aqui, a segunda é... A última opção é... Eu tenho carro? Sim, eu tenho um carro. Perfeito. Eu tenho gasolina? Sim, eu tenho gasolina. Então, aqui vai ser verdade. Por quê? A minha condição, ela preenche os dois. As duas condições, ó. Primeira pergunta. Eu tenho carro? Tenho. Check. Checado. Ok. A segunda questão é... Eu tenho gasolina no meu carro? Sim. Checado. Check. Ok. Então, aqui, a minha saída vai ser verdadeira. Eu vou poder sair com a minha namorada no final de semana. Ou seja, com a minha esposa no final de semana, né? No meu caso, de vocês, eu não sei. Agora, vamos lá. Essa aqui é a tabela verdade, tá? And. Deixa eu ver aqui como é que eu... Ah, eu devia ter feito isso antes. Tá, já sei. Vamos lá. Deixa eu dar um Ctrl C. Ctrl V. Beleza. Depois, essa é a tabela verdade. Tabela... Verdade. Or. Ok. Essa aqui é a tabela verdade. Or. Ah, o que são aqueles dois riscos ali no meio? É o pipe. Tá? Procurem no seu teclado ou computador que você tem esse desenho em algum lugar. Pode procurar aí. Deixa eu apagar isso aqui. Devia ter copiado antes. Vamos lá. Essa aqui, pessoal, é a tabela verdade or. Ou seja, ou. Uma das condições devem ser verdadeiras. Mas, obviamente, se for pensar do lado lógico, eu tenho, eu não tenho carro. Ou eu tenho carro, não tenho gasolina, o carro não vai andar. Ok? É óbvio. Mas, o carro não tem uma função única de levar você nos lugares. Você pode usar a bateria do seu carro. Obviamente, se você não tiver, eu não sei como é que funciona aí, mas tem carro que o rádio dele funciona mesmo desligado. Ele funciona de maneira independente, conectado na bateria. Ou você quer descansar no seu carro, você quer ele deitar, não precisa ligar ele, né? Então, vamos lá. Aqui nesse caso, eu tenho carro? Não. Eu não tenho carro. Eu tenho gasolina? Não. Eu não tenho gasolina. Então, a saída vai ser zero. Eu não tenho nenhum nem outro. Então, eu não posso fazer nada relacionado ao carro. Seria a mesma coisa com a chuva, tá? Por exemplo. Está chovendo? Não. Preciso do guarda-chuva? Não. Vai ser zero. Certo? Aqui. Zero. Um. Vai dar um. Por quê? Eu tenho carro? Tenho. Quer dizer, eu tenho carro? Não, não tenho. Eu tenho gasolina? Tenho. A minha saída vai ser um. Ah, mas por que deu um? Porque assim, ó. Essa tabela aqui, uma das respostas tem que preencher o requisito. Ou. É uma ou outra. Não uma e outra. É uma ou outra. Por quê? Porque a gasolina não serve apenas para ligar um carro. É um material de combustão. Você quer tacar fogo numa casa? Você coloca fogo numa casa. Coloca fogo numa pessoa. Coloca fogo num seu ônibus. Pessoal, mais uma vez. Olha o espírito de porco. Não vão sair por aí falando besteira. Tá bom? Não vão sair por aí fazendo besteira. Também a analogia pode ser assim. Está chovendo? Não. Eu tenho guarda-chuva? Tenho. Mas eu não preciso levar guarda-chuva. Mas eu tenho guarda-chuva. Então assim, a minha resposta aqui é verdade. Tá? Aqui seria positivo. Seria verdadeiro. Certo? Agora. Eu tenho carro? Tenho. Tenho gasolina? Não, eu não tenho. Porque o preço da gasolina está R$8. Não tem condição. Eu vi uma matéria aí. Um estado aí que está R$8 a gasolina. Beleza? Então vamos lá. Aqui. Vai ser positivo ou pegar a gel? Vai ser positivo. Por quê? Porque eu tenho carro. E ninguém falou que eu precisava ter os dois. Falaram que eu precisava ter um só. Então assim, eu tenho carro. Não tenho gasolina. Mas ele deu positivo. Por quê? Eu posso entrar no carro. Posso escutar uma música. Se a bateria, se o rádio funcionar de maneira de o carro desligado. Né? O que mais? Se o vidro for manual, eu poderia usar, né? O vidro manual. Até, na verdade, você dar a meia volta só na chave. Ela não tem necessidade da gasolina. Então, eu poderia fazer algumas coisas aí, né? Não poderia andar, mas algumas coisas. Então, tenho carro? Tenho. Não tenho gasolina? Não, eu não tenho. Porque o preço está astronômico. Só jogador de futebol consegue comprar agora. E estudantes formados em Harvard podem comprar gasolina agora. Para você que é bom entendedor, minha palavra basta. E aí, aqui vai ser positivo. Perfeito. Agora, a última aqui. Tenho carro? Tenho. Tenho a gasolina? Tenho. Então, aqui vai ser positivo. Por quê? Veja que não preencheu um dos requisitos apenas. Mas dois deles. Então, ele vai ser positivo. Ou seja, eu tenho carro? Tenho. Eu sou aluno de Harvard e pude colocar gasolina? Pude. Então, eu posso andar com o carro. Está chovendo? Sim, está chovendo. Eu tenho guarda-chuva? Sim, eu tenho guarda-chuva. Então, eu posso levar uma guarda-chuva. Vai ser positivo. Perfeito? Agora, abram aí o seu PyCharm, seu Idle. Eu tive que dar uma migrada para o PyCharm porque eu dei uma... Umas pessoas pediram para fazer modelo usando o PyCharm. E também eu dei uma cansada de ficar procurando erro no Idle. É muito bom. Muito rápido. Mas vou fazendo o PyCharm daqui para frente, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer um sisteminha assim. Eu vou o primeiro Pet Shop Agendamento Print. Ops. Pode ser assim. Perfeito. Eu vou dar um outro Print. Não precisa fazer isso não, tá, pessoal? Estou fazendo só para ficar mais bonitinho. Vamos lá. Primeiro. A primeira opção que eu tenho é o quê? A unidade. Lembra que eu falei que eu entrei nesse Pet Shop e eles falaram assim, ó, entra nesse link aqui e tal, seleciona, não sei o quê. Beleza. Eu vou colocar aqui três opções. A partir dessas opções, eu vou imprimir outra coisa, tá? Tipo horário e tudo mais. Seriam os horários disponíveis, vamos dizer assim, na minha agenda. Na agenda do Pet Shop. Vamos lá. E o name, que é a unidade, o nome, né? Aqui. Input. Enter a unit. A unit. Branch. Peraí. Estou fazendo em português. É, a gente tá. Entre como nome da unidade. Da filial. Perfeito. Agora, o time. O time é a hora, tá, pessoal? Aqui é a variável. Pode colocar o nome que você quiser. O nome do cachorro, do pai, da mãe, do tio, da avó. Beleza? Vamos lá. Eu poderia fazer modo string, pra ele aceitar assim. Eu poderia fazer string. Poderia. Mas eu não vou fazer com int. Tá? Porque eu vou comparar. Poderia comparar daquela maneira, da mesma maneira que nós vamos comparar o texto. Então, vamos lá. Entre com a horário preferido. Beleza. Já criei as minhas duas variáveis que eu vou executar. Agora eu preciso começar. Se o name igual a... Vou colocar aqui no filial São Paulo. Vamos supor que a nossa empresa aí tenha 500 filiais. 500 não. Três filiais. Uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e uma em Nova Iorque. Tá bom? Print. Peraí. If. Ok. Se escolheu um all. Tá? Só pra fazer um teste. Agora aqui. If. O time. Equal. And. Por quê? Aqui seria quais os horários que teriam disponíveis na minha agenda. Né? Então, vou fazer assim. São Paulo. Equal. Ten. Print. Você. Escolheu. Aí aqui. Ten. Aí é. Obviamente, aqui entram várias outras coisas, tá pessoal? Como, por exemplo... O dia, a hora... Né? Questão de confirmação. Tipo assim. Ah, confirmou sim ou não. Tá? Então entram várias coisas. Tá? Eu poderia... Aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Elif. Elif. O time. Equal. Doze. Eita. Quebrou alguma coisa lá aqui em casa. Print. Você será atendido... Na unidade de São Paulo. Né? As doze. Tá? Veja bem. É... O que que eu... Eu poderia fazer assim, no sistema de comparação. Se o tempo é igual ao tempo. É. Aí ele me daria o valor x do tempo. Mas eu vou fazer algo mais pra simplificar porque a gente tá iniciando, tá bom? Beleza. Vamos lá. Você será atendido na unidade. Tá. Vou fazer assim. Vou fazer padrãozinho pra todos. Você será atendido na unidade. As doze. Beleza. Aí aqui. Vamos lá. Bom. Eu vou testar isso aqui já pra se der erro a gente já para por aqui. Não vamos ficar gastando muito tempo. Run. Ó. Qual a filial? São Paulo. Entre com o horário preferido. Se eu entrar às onze. Eu acho que ele vai dar um erro. Ele não mostra nada. Só vai mostrar que nós escolhemos a unidade de São Paulo. Tá? É... Se eu rodar novamente aqui. São Paulo. Aí vai dar assim. Eu vou colocar as dez. Ó. Você escolheu São Paulo. Você será atendido na unidade de São Paulo. Deixa eu fazer assim. Pronto. Deixa eu ver. Indenização. Eu acho que vai ter que ser depois disso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Como é que vai ficar. Elif. É. Na verdade eu vou ter que começar outro encadeamento. Eu terei que colocar um elif na verdade. Desculpa aí. Elif. Deixa eu ver aqui. Elif. Aí aqui. Eu tenho essas duas opções. para unidade de São Paulo. Tá? Elif. O name. Igual. Rio de. Janeiro. E aí a minha opção vai ser outro. Eu terei outras opções. Deixa eu ver se consigo fazer isso aqui. Vou comentar essa linha aqui para ver. Sai, desgraça. Vamos ver se vai funcionar. Claro que vai. Pergunta idiota. Vamos lá. Você escolheu a filial do Rio de Janeiro. Você escolheu a unidade de São Paulo. Deixa eu copiar como eu falei. Vou fazer um negócio mais padrãozinho. Mais organizado possível. Aqui. Perfeito. Agora, para essa condição, eu vou fazer assim. If. E o time. Já é dentro dessa outra condição. Tá, pessoal? Veja bem. Aqui eu estou fazendo um encadeamento. If. Aqui eu joguei um if ali dentro. Porque ele escolheu a hora. Agora eu preciso escolher a unidade. O horário dentro daquela unidade. Então, eu faço um se. E um se aqui dentro. E depois um senão. Porque o if. Se não. Se então. Ou se senão. Ele vai me dar outro horário. Se eu colocar um else ali. Ele vai me dar então. Tá. Então, eu vou fazer assim. Agora nós temos um if. Que ele vai dar unidade do Rio de Janeiro. Ele vai imprimir para a gente. Que a gente escolheu a unidade do Rio de Janeiro. Depois. E aí. Ele vai fazer a comparação. O time. Igual. Deixa eu ver aqui. Um. Unidade. Igual. Ah. O time. Igual. 14. Aí ele vai dar um print. Você será atendido. Tal. Só mudo a unidade. Eu posso fazer assim também. E. Abro e fecho. Mais e mais. E aqui dentro eu coloco. E o name. Por exemplo. E aí ele vai dar o nome da unidade. Que escolhemos. Tá. Aí. Elef. Aí agora eu vou colocar assim. Ó. Se. Você. O horário for. Vamos supor que a minha agenda. Para a unidade do Rio de Janeiro. Tá. Eu vou fazer. Não. Melhor. Você. If. Um. Elif. Na verdade. Utime. Igual. 18. Você será atendido. Na verdade não. Não. Vai ser. Isso aqui. Isso aqui. Vai aqui. É. E aqui. Você será atendido. Peraí. Não. Tá certo. Desculpa pessoal. Tô fazendo besteira aqui. Vamos lá. Você será atendido às 12. Aqui muda para 14 horas. Se eu coloquei em 12 minutos. Ah. Melhor assim. 10 horas. Pau. Você escolheu a unidade do Rio de Janeiro. Ops. Dependendo do Rio de Janeiro. Tá bom. Aqui agora vamos para o Elif. Já vou explicar tudo de novo. Tá pessoal. Vocês perderam isso aí. É. Você será atendido. Tá. Na unidade. Às 18 horas. Tá bom. Então beleza. Aqui. Vamos só fazer o teste. Para ver se vai sair tudo certinho. Vamos lá. Rio de Janeiro. Entre com o horário preferido. Às 18. Opa. Ó. Você será atendido na unidade do Rio de Janeiro. Às 18. Beleza. Agora eu preciso fazer um outro encadeamento para uma outra filial. Só que essa filial, pessoal. Nós temos todos os horários em aberto. Todos. Só que nós fechamos para o horário de almoço e abrimos às 9 da manhã. Então, eu vou fazer assim, ó. Ui, ó. Elif. You name. Equal. Ah. New York. Né? Aqui nós vamos no print. You have. Chosami. New York. Grant. Tá? A unidade do New York. Perfeito. Agora, if. Agora nós vamos usar o verdadeiro e falso lá, tá bom? Os comparativos. And e o or. Tá? Vamos lá. If. Ultime. Equal. Zero nine. Ops. Zero nine. Aí aqui, ó. And. Ultime. Equal. Twelve. Que é o horário de fechamento do lugar. Vamos ver se tá dando errado aqui. Inexpression. Inexpected. What? If. Ultime. Equal. Tá, peraí. 기 때문에. Um. Immediately. Minoje. Então. Now. Annede. Vai lá. Agora é... ей. Está. Porém. Seja bem. Vamos lá. Ficou certo. Ah, o que? Jesus Christ If If I Can If I Smaller than 12 Print New D A I 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 O nome da filial? New York. Horário preferido. Qual seu horário preferido? As 13. Por que ele não me imprimiu nada aqui? O 13 é maior ou menor que 12? 13 é maior que 12, correto? Então, ele não é igual a 12, ele não é menor que 12. Ele é maior que 9. Veja bem, que o primeiro requisito aqui, que é, se o tempo for maior que 9 ou igual a 9, ele preencheu, porque ele é maior que 9, tá? Só que aqui, veja bem, nós temos a condição AND, ou seja, ele, para ser verdadeiro, ele precisa preencher os dois requisitos, o maior que 9 e ser menor que 12. Ele não pode ser maior que 12, porque senão já está fora. Então, por isso ele imprimiu apenas o have chosen New York branch. Agora eu vou rodar novamente, filial, New York. Entre o horário preferido, às 10 da manhã. Ops, fiz besteira. Fiz besteira. Concatenate, not, int. Ah, tem que fazer uma string aqui, str. Aqui. Aqui. Não sei se resolveu o meu problema. Ah. New York. Às 10. Aqui ele imprimiu as duas condições, porque os dois requisitos atendem o requisito do AND, para ser verdadeiro. Então ele me imprimiu que eu vou ser atendido das 10. Agora, eu vou fazer assim, ó. Elif. Ah, vamos usar o or. O time. Maior ou igual a 9. Or. E o time. Menor ou igual a 12. Ele vai me dar uma condição. Great. Ah, you talk to the doctor at. Perfeito. Eu vou mudar. Aqui. Filial. New. New York. Perfeito. Agora. 16. Veja bem. Ele imprimiu aqui para mim, que eu vou conversar com o doutor, às 16 horas. Ah, mas espera aí. Na minha condição lá, ele tem que ser maior, maior ou igual a 9, e menor ou igual a 12. Por que ele imprimiu? Pelo simples fato de ele estar preenchendo um dos requisitos. Aqui eu tenho o or, ou, ou seja, ele deve ser igual à primeira condição ou igual à segunda condição. Ele não precisa ser as duas condições. Tá? Então, aqui ele me imprimiu, porque uma delas é verdadeira. É o que acontece no nosso caso aqui. Uma delas, sendo verdadeira, o resultado, a sair é verdadeiro. no AND, aqui, um dos resultados sendo verdadeiros não basta, porque ele vai ser falso. Os dois resultados têm que ser verdadeiros para ele ser verdadeiro. Tá? E aqui não. Aqui é diferente. Tá? Então, aqui, ele teria que ser qualquer uma das condições. Se eu colocar aqui às 8 da manhã, ele vai imprimir. Esse tipo de decisão serve para mim, nesse caso? Não, ele não serve, porque eu tenho um controle de horário. Tá? Eu tenho um controle de horário onde os meus funcionários começam a trabalhar às 9, às 12 saem para o almoço, não tem ninguém para atender. Então, se não trazer este aqui antes das 12, eles encontrariam a loja fechada. Obviamente que não, né, pessoal? Sempre tem, porque eu poderia colocar uma outra condição aqui, ó. AND, Por exemplo, AND, tá? O TIME, o tempo, depois das 13 e menos que 18, aí ele seria atendido à tarde. Mas, obviamente, pessoal, aqui é só para ensinar o básico de IF, ELSE e ELIF, tá bom? Veja que a gente nem usou o ELIF, o ELSE aqui, o ELSE, pronto, print, fora do horário. atendimento, atendimento, tá? Caso eu coloque qualquer outro horário, ele daria fora, a mensagem fora do atendimento, tá? Mas aqui o que eu quero mostrar é o quê? Veja quantas condições é o nested, que a gente fala, né? Condições dentro de IF, eu poderia colocar mais uma aqui, mais uma condição IF aqui, para fazer mais alguma coisa. Então, assim, a primeira condição é, se a minha unidade é São Paulo, eu vou fazer uma impressão, print, você escolheu a unidade de São Paulo, tá? Eu vou até fazer um teste para vocês verem. São Paulo, 10 da manhã. Ó, você será atendido na unidade de São Paulo às 10 horas. Tá? Eu não preciso colocar aqui essa, necessariamente, isso aqui, essa mensagem. Eu posso colocar por último aqui onde vai ser imprimida a unidade e a hora. Eu poderia fazer assim, ó. Ops. As mais o time, por exemplo. O time mais aqui fecha aqui. As ponto. Então, aqui, eu seria atendido na verdade do Rio de Janeiro, a tal hora. Ok? Quer ver? Vamos rodar. Entra com a hora, 14, né? Ops. Deu erro aqui. Ah, esqueci do string de novo. ST DR. Beleza? Converti, agora eu vou funcionar. Rio de Janeiro, as 14. Aqui, ó. Ele vai imprimir, que eu vou ser atendido na verdade do Rio de Janeiro, as 14. Então, eu posso colocar, fazer encadeamento dentro disso aqui, não tem fim, pessoal. Não tem fim. Só que vai ficar pesado, vai ficar difícil, tá mais pra frente, a gente vai falar de algumas outras condições. Tá? Então, assim, ó. Veja bem, nós usamos o ELIF como condição principal. Se aqui é igual a 10, ele imprimiria isso aqui. Agora, no ELIF, se nós escolhemos o nome da unidade Nova York, ele imprimiria que nós escolhemos a de Nova York, tal, e aí nos daria a condição. Se o horário de atendimento é maior ou igual a 9, e o horário de atendimento menor ou igual a 12, ele falaria que nós iremos conversar com o médico. aqui, se o horário for maior que 9 ou o horário for menor que 12, que nesse caso não se aplica, não dá pra usar o OR, tá? E nós falaremos com o doutor. Se fosse, por exemplo, se nós colocássemos assim, ELS, eu poderia colocar esse ELS dentro da condição 1 ELIF aqui, embaixo desse ELIF, tá bom? Justamente aqui, o que não tem necessidade. Tá? Então, assim, se eu colocar uma condição específica AND aqui, esse OR não se aplica, porque eu tô fazendo um controle, não é algo assim, ah, pode ser verdadeiro ou falso. Pode ser que sim ou que não. Não é uma pergunta, você tem cachorro sim ou não? Né? Ou você tem carro sim ou não? É algo mais complexo, mais, você precisa de um controle. Você trabalha de que horas a que horas? das nove da manhã para as doze. Né? Então, o seu horário é entre as nove e ou não é? Veja bem, o seu horário é entre as nove e doze. Não é entre as nove ou doze. Tá? Então, pessoal, é isso, tá? Agradeço. Eu vou fazer, eu vou subir esse vídeo aí hoje ainda. É bom já subir, né? Porque vocês estão assistindo. Muito obrigado, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma noite. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí de complemento. Abraço.